E vem comigo montar um bolinho olho de sogra que vocês escolheram o recheio. E olha que linda essa massa, mais linda que ela só à vista da minha janela. Eu já começo batendo o merengue, aquele com um gostinho de limão que a gente comia quando era criança. Esse é o recheio de ameixa com doce de leite e também o meu recheio de coco, que ficou simplesmente um espetáculo, minha gente. Pra umedecer esse bolo, leite evaporado, muito leite evaporado e camadas super generosas, tá bom? Eu umedeço bem essa massa pra ela ficar bem molhadinha, tá? Faço uma camada bem generosa ali de olho de sogra e depois o recheio de coco. E vou intercalando até terminar todinho o bolo ali, tá bom? E agora começo a cobrir ele com merengue. Gente, isso aqui vocês não tem noção de como isso aqui ficou bom. Pra finalizar esse bolo, eu coloquei somente coco ralado e mais nada. E olha como ele ficou. Meio tortinho do jeito que a gente gosta. Agora é hora de servir essa maravilha. E com aquelas fatias super generosas também. E com certeza sobrou um pedacinho pra levar pra casa no potinho. E aí, vocês comeriam esse bolo raiz?